A natureza da psique, Carl Gustav Jung. 4. O significado da constituição e da herança para a psicologia. Na opinião científica moderna, já não há dúvida de que a psique individual depende amplamente da constituição psicológica, e mesmo não é pouco o número dos que consideram esta dependência como absoluta. 5. Tão longe não quero chegar, mas dadas as circunstâncias, tenho por mais adequado que se reconheça uma autonomia relativa à psique com relação à constituição psicológica. Verdade é que não há provas vigorosas em favor deste ponto de vista, mas também não se provar que a psique se acha sob a total dependência da constituição fisiológica. Não devemos esquecer que a psique é o X e a constituição é o Y complementar. No fundo, ambos são fatores desconhecidos que só recentemente começaram a tomar forma definida. Mas estamos ainda muito longe de compreender, o mínimo que seja, a sua natureza. Embora seja impossível determinar, em casos individuais, as relações entre a constituição e a psique. Tais tentativas já foram feitas muitas vezes, mas os resultados não passam de opiniões indemonstráveis. O único método que nos pode levar a resultados mais ou menos seguros no presente é o método tipológico, utilizados por Kretzschmer, com relação à configuração fisiológica, e que eu apliquei à atitude psicológica. Em ambos os casos, o método se baseia em uma grande quantidade de material empírico, no qual as variações individuais se anulam reciprocamente, em larga medida, enquanto certos traços típicos fundamentais emergem com maior evidência, dando-nos a possibilidade de construir um certo número de tipos ideais. A tipologia fisiológica procura, antes e acima de tudo, determinar as características exteriores, graças às quais seja possível classificar os indivíduos e investigar suas demais qualidades. As pesquisas de Kretzschmer mostraram-nos que as peculiaridades fisiológicas dos indivíduos se estendem até aos condicionamentos psíquicos. A tipologia psicológica procede exatamente da mesma maneira, mas seu ponto de partida, por assim dizer, não é exterior, mas interior. Sua preocupação não é determinar as características exteriores, mas descobrir os princípios íntimos, que governam às atitudes psicológicas genéricas. Enquanto a tipologia fisiológica é obrigada a empregar, essencialmente, métodos científicos para obter seus resultados, a natureza invisível e imensurável dos processos psíquicos nos constrange a empregar métodos derivados das ciências humanas, ou, mais precisamente, a crítica analítica. Como já tive ocasião de acentuar, não temos aqui uma diferença de princípio, mas tão somente uma nuança, determinada pela natureza diferente do ponto de partida. O estado atual das pesquisas nos autoriza a esperar que os resultados obtidos de um lado e de outro alcançarão um consenso quanto a certos fatos básicos e essenciais. Pessoalmente, tenho a impressão de que certos tipos principais de Kratmer não estão muito afastados de certos tipos psicológicos. Não é de todo inconcebível que nestes pontos se possa estabelecer uma ponte entre a constituição fisiológica e a atitude psicológica. Que isto ainda não tenha sido feito se deve, provavelmente, de um lado, ao fato de que os resultados da pesquisa ainda sejam muito recentes, e de que, por outro, a investigação sobre o ponto de vista psíquico é muito mais difícil, e por isso, de menor compreensão. Não é difícil concordar que as características fisiológicas são grandezas visíveis, palpáveis e imensuráveis. Mas em matéria de psicologia, nem mesmo o significado das palavras foi ainda fixado. Dificilmente se encontram dois psicólogos que concordem quanto ao conceito de sentimento. Embora o verbo sentir e o substantivo sentimento se refiram a fatos psíquicos. De outro modo, nunca se teriam criado palavras para designá-los. Em psicologia, tratamos de fatos em si mesmos definidos, mas que não foram definidos cientificamente. É um estado de conhecimento até certo ponto análogo ao das ciências naturais na Idade Média. Pois em psicologia, cada um sabe melhor do que o outro. Há apenas opiniões sobre fatos desconhecidos. Por isso, os psicólogos revelam sempre uma tendência quase invencível a se aferrar a fatos fisiológicos, porque aqui eles se sentem abrigados na segurança de coisas que parecem conhecidas e definidas. A ciência depende da precisão dos conceitos verbais. E por isso, a primeira tarefa que incumbe ao psicólogo é conceitos limites. E conferir nomes sem se preocupar se os outros têm ou não uma concepção diferente a respeito do significado deste termo. A única coisa que se deve considerar é se o termo empregado concorda ou não, em seu uso geral, com um conjunto de fatos psíquicos por ele designados. O pesquisador deve libertar-se da opinião corrente, segundo o qual o nome explica ao mesmo tempo os fatos psíquicos que ele denota. O nome deve constituir para ele mais do que um mero algarismo, e seu sistema conceitual não mais do que uma rede trigonométrica recobrindo uma determinada área geográfica, na qual os pontos fixos de referência são indispensáveis na prática, mas irrelevantes na teoria. A psicologia deve ainda inventar sua linguagem específica. Quando me pus a designar os tipos de atitudes que eu havia descoberto empíricamente, senti que este problema de linguagem era o maior obstáculo, e, querendo ou não, me vi constrangido a estabelecer determinados conceitos limites e a designar esses setores com nomes tomados o máximo possível da linguagem usual. Com isto, porém, me expunha, inevitavelmente, ao perigo já mencionado, ou seja, ao preconceito geral de que o nome pré-determina a natureza das coisas. Embora isso seja inegavelmente um resquício da antiga magia da palavra, contudo não impede que surjam mal-entendidos, e eu próprio tenho ouvido repetidamente a objeção. Abre aspas. Mas sentir é algo totalmente diferente. Fecha aspas. Menciono este fato aparentemente trivial somente porque ele, justamente por causa de sua trivialidade, constitui um dos maiores obstáculos à investigação psicológica. A psicologia, por ser a mais jovem das ciências, padece ainda do mal de uma mentalidade medieval em que não se fazia distinção entre palavras e os fatos. Julgo-me obrigado a enfatizar estas dificuldades, para justificar a um público científico mais vasto a natureza desconhecida e aparentemente inacessível da pesquisa psicológica, bem como seu caráter peculiar. O método tipológico estabelece aquilo que ele denomina de classes naturais, embora nenhuma classe seja natural, que, no entanto, são do mais alto valor heurístico, porque agrupam indivíduos que têm características externas ou atitudes psíquicas comuns, criando assim a possibilidade de uma observação e uma investigação mais acuradas. A pesquisa das constituições proporciona ao psicólogo um critério extremamente valioso, com o qual ele pode eliminar ou incluir em seus cálculos o fator orgânico ao pesquisar o contexto psíquico. Este é um dos pontos mais importantes em que a psicologia pura se choca com o X da disposição representada pela disposição orgânica. Mas não é o único ponto onde tal acontece. Há um outro fator que a pesquisa da constituição não leva imediatamente em consideração. É o fato de que o processo psíquico não é algo que começa como se nada houvesse antes, mas é uma repetição de funções que estiveram permanentemente em preparação e foram herdadas com a estrutura do cérebro. Os processos psíquicos precedem, acompanham e sobrevivem à consciência. A consciência é um intervalo num processo psíquico contínuo. Provavelmente é o ponto culminante que exige considerável esforço fisiológico e por isso tende a desaparecer em questão de dias. O processo psíquico que está na raiz da raiz da consciência é automático. Não sabemos de onde se origina nem para onde se encaminha. Sabemos apenas que o sistema nervoso e particularmente os seus centros condicionam e exprimem a função psíquica e que essas estruturas herdadas voltam infalivelmente a funcionar. Em cada novo indivíduo exatamente do mesmo modo como sempre fizeram em todos os outros. Os momentos mais intensos desta atividade só se manifestam na consciência que se extingue periodicamente. por mais inumeráveis que sejam as variações da consciência individual a base em que se assenta a psique inconsciente é uniforme até onde nos é possível compreender a natureza dos processos inconscientes sempre e em toda parte eles se manifestam sob formas espantosamente idênticas. Embora suas expressões da maneira como chegam até nós através da consciência individual possam assumir uma variedade e uma multiplicidade também muito grandes. É a esta uniformidade fundamental da psique inconsciente que os seres humanos devem a possibilidade universal de se entenderem. Possibilidade é esta que transcende as diferenças das consciências individuais. Nada há de estranho nestas observações. Este assunto só causa perplexidade quando se descobre o quanto a própria consciência individual se acha afetada desta uniformidade. Encontram-se com frequência casos de espantosa semelhança inclusive nas famílias. First publicou o caso de uma mãe e de uma filha com 30% de concordância de associações. Transcrito em meu trabalho estudos de associação de diagnóstico. Nota de rodapé especial como está no final deste vídeo. Retornando ao texto mas há uma tendência em não admitir a possibilidade de uma concordância psíquica geral entre povos e raças distanciados entre si tanto no tempo como no espaço. Na verdade porém as concordâncias mais espantosas se encontram no âmbito das chamadas ideias fantásticas. Todos os esforços já foram feitos como nas migrações dos símbolos de Goblet da Viela. Para explicar esta concordância dos motivos e símbolos mitológicos pela migração e transmissão mas esta explicação que possui certamente algum valor é contraditada a qualquer tempo e em qualquer lugar sem que houvesse a menor possibilidade de uma tal transmissão. Assim outrora observei um doente mental que produziu quase com as mesmas palavras uma sequência simbólica bastante longa que se pôde ler num papiro publicado alguns anos mais tarde por Detrit Casoeste narrado por mim e em minha obra Símbolos da Transformação da Libido Depois de ter visto um número suficiente de tais casos minha ideia original de tais coisas só podem acontecer em pessoas pertencentes à mesma raça. Viu-se a balada e eu em consequência disso investiguei os sonhos de negros puros do sul dos Estados Unidos da América do Norte Nesses sonhos encontrei temas da mitologia grega que dissiparam as dúvidas que eu tinha quanto a saber se eram ou não de herança racial Tenho sido acusado muitas vezes de acreditar supersticiosamente em ideias herdadas mas injustamente porque tenho enfatizado expressamente que estas concordâncias não provém de ideias mas de disposições herdadas que nos levam a reagir exatamente daquela maneira como sempre reagiram os outros antes de nós ou também se negou a concordância sob o pretexto de que a figura do Redentor era em um caso uma lebre em um outro um pássaro em um terceiro um ser humano mas esqueceram-se de algo que impressionou de tal modo um indiano ingênuo que visitava uma igreja inglesa que ao chegar à casa contou que os cristãos adoravam animais porque viu ali em torno muitas imagens de cordeiros o que nos interessa não são os nomes mas suas conexões assim pouco nos importa que a joia em um caso seja um anel em outro seja uma coroa em um terceiro uma pérola em um quarto seja um tesouro completo o essencial é a ideia de um objeto sumamente precioso e difícil de ser alcançado pouco nos importando quanto à sua localização e o essencial psicologicamente falando é que nos sonhos nas fantasias e nos estados excepcionais da mente os temas e símbolos mitológicos mais distantes possam surgir autóctone na mente em qualquer época aparentemente como resultado de influências tradições e estímulos individuais mas também mais frequentemente sem estes fatores essas imagens primordiais ou arquétipos como eu os chamei pertencem ao substrato fundamental da psique inconsciente e não podem ser explicados como aquisições pessoais todos juntos formam aquele extrato psíquico ao qual dê o nome de inconsciente coletivo a existência do inconsciente coletivo indica que a consciência individual não é absolutamente isenta de pressupostos ao contrário acha-se condicionada em alto grau por fatores herdados sem falar evidentemente das inevitáveis influências que sobre ela exerce o meio ambiente o inconsciente coletivo compreende toda a vida psíquica dos antepassados desde os seus primórdios é o pressuposto e a matriz de todos os fatos psíquicos e por isto exerce também uma influência que compromete altamente a liberdade da consciência visto que tende constantemente a recolocar todos os processos conscientes em seus antigos trilhos é este perigo positivo que explica a extraordinária resistência que a consciência contrapõe ao inconsciente não se trata aqui da resistência à sexualidade destacada por Freud mas de algo muito mais geral o medo instintivo de perder a liberdade da consciência e de sucumbir ao automatismo da psique inconsciente para certos tipos de pessoas o perigo parece consistir na sexualidade porque é aí que elas temem perder sua liberdade para outros o perigo se situa em regiões inteiramente diversas precisamente sempre onde se nota uma certa fraqueza ou seja portanto onde não é possível opor uma alta barragem ao inconsciente o inconsciente coletivo constitui um outro ponto em que a psicologia pura se depara com fatores orgânicos onde ela com toda probabilidade tem de reconhecer um fato da natureza não psicológica que se apoia em uma base fisiológica da mesma forma como o mais inveterado psicólogo jamais conseguirá reduzir a constituição fisiológica ao denominador comum da etiologia psíquica individual assim também será impossível descartar o postulado fisiologicamente necessário do inconsciente individual como aquisição individual o tipo constitucional e o inconsciente coletivo são fatores que escapam ao controle da consciência assim as condições constitucionais e as formas vazias do inconsciente coletivo são realidades e isto no caso do inconsciente outra coisa não significa senão que seus símbolos ou motivos são fatores tão reais quanto a constituição que não se pode desconsiderar ou negar a desconsideração da constituição leva a perturbações e a negligência do inconsciente coletivo produz o mesmo resultado é por isso que eu em minha atividade terapêutica dirijo minha atenção particularmente para a relação do paciente para com os fatos do inconsciente coletivo pois uma ampla experiência me ensinou que é tão importante compor-nos tanto com o inconsciente quanto com as nossas disposições individuais que é tão muito mais e mais